Não Dei Por Começar Mas Aconteceu Como da Primeira Vez Babes Tu Sou Eu Era Só Olhar Batilha Perfeito Chegas Como O Mar Quando Estás Sem Cheio Tentei Mudar-te Um Pouco Mas Agora Sei Que Não Deia Tentei Mostrar-te Um Pouco Que Sou Por Ti Desde Esse Dia Não Me Deixas Mais Nesta Situação Que Todo Está Com Vida Perder A Noção Que O Amor É Rápido É Sábico Às Vezes É Tágico Mágico Podia Dizer Que Fiquei Sem Chão E O Que Tu Me Deste Foi Uma Lição Acredito Até Aquilo Que Queres Mas Após A Ter Em Outros Pés Tentei Mudar-te Um Pouco Mas Agora Sei Que Não Deia Tentei Mostrar-te Um Pouco Que Sou Por Ti Desde Esse Dia Não Me Deixas Mais Nesta Situação Quero Estar Com Vida Perder A Noção Que O Amor É Rápido É Sábico Às Vezes É Mágico 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 É Vlouco Sou Que Sinto Por Ti Sinto Falta De Ti Já Batando Tivesse Aqui E Me Deixas O Devido Valor Porque Acredito Que A Vida Não É Nada Sem Amor Não Sei Que Não Sou Perfeito Nem Nada Que Se Pareça Mas Eu Respeito Que Vai Na Tua Cabeça É Que Te Gramo Que Te Adoro Que Te Amo Que Te Quero Que Te Venero Que Te Sinto Que Te Esperas Não Me Deixas Mais Nesta Provisão Nada É Vão Tudo Tem A Tua Explicação E Eu Sei A Minha Quando Te Vês Falta Qual Que Eu Arrepio Na Espinha E Agora Vai Ser Tudo Pô Quero Ver A Tua Cara Quando Ouviseste Sou Ah E Vou Tentar Ser Mais Coração Mole E Ligar-te Vamos Ver O Porto Sol É Rápido É Oh Que Tuث E Respeito Rápido É Fã 물 E fã Mó D Fã E Fã 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 É a mágica Se inscreva no canal.